Buenas tardes, tudo bem, galerinha? Vamos começar a nossa classe? Libros em las manos, muy bien! Passaram bem a semana? Como estão? Estão obedecendo o padre, a madre, né? Ah, muy bien! O maestro tem recebido as fotos que vocês enviaram aí das atividades, tá bom? Para o WhatsApp da escola, e está muito feliz. Continuem fazendo isso, tudo bem? Assim a gente mata um pouquinho a saudade, não é mesmo? Então vamos lá, Libros em las manos, vamos empezar a nossa classe. Na última aula, o maestro pediu para que vocês realizassem aí duas páginas de atividades. Vocês lembram? É, página 46, 4 e o 6, e também a página 47. E 7, 4 e 7. Vamos fazer a correção? Essas duas páginas aqui, ó. Tá? Perfeito, vamos lá. Na página 46, vocês tinham assim, ó. Que é isso? Marca a resposta correta com uma X. Aí vocês ou podiam fazer um X, né? X é X em espanhol, ou poderiam ter pintado aí o círculo correspondente à figura ao lado. Então, primeiro, a K, nós outros temos o que? La pelota, muy bien, este primeiro aqui, ó. La pelota, né? Fizeram aí? Acertaram? Na B, nós outros temos la tableta. La tableta, é o terceiro aqui, ó. Não é canicas, que é bolinha de gude, não é los cromos, que é aí figurinhas, né? É la tableta, tá? E o último, o C, nós outros temos el yoyo. Tudo bem? Que é o último. Mira, mira. Ah, muy bien. Acertaram aí? Perfeito. Quem acertou? Perfeito. Tá bom? Quem não acertou, vamos corrigir, então. Em la página 47, 47, nós tínhamos o seguinte. A que juegan? Vamos lá. A que juegan los niños? Escribe el nombre. Aí, aqui, vocês poderiam ter escrito, a barro, la cuerda o comba, né? Porque, em espanhol, é corda. Então, la cuerda o comba. Tudo bem? Três. Observa e pinta el tobogán de rojo. Hum, qual que é o tobogán? É este. Perfeito. Tenia que colorir de rojo. Ou seja, pintar de vermelho. Perfeito. Fizeram? Acertaram? Muy bien. Só este. Este daqui tinha que deixar assim, branco. Tá bom? Então, solamente el tobogán de rojo. Escorregador de vermelho. Tinha que pintar bem bonito. Bien hermoso. Tudo bem? Aí, hoje, nós temos aí, las páginas 48, no ibe también. A página 48 é esta daqui, ó. Tá vendo? Então, vocês vão poner la fecha, aí, né? Como vocês sempre colocaram, pode colocar aqui em cima, tá? Onde coubera aí. Pone la fecha. E aí, essa atividade é assim, ó. Escucha e marca com o naíques las figuras correctas. Então, aqui vocês têm o quê? Vocês têm A, B, C, D. Vamos lá para o A primeiro. La merienda está exquisita. Exquisita quer dizer saborosa, deliciosa. E aí, qual que é? Tem a figura de dos ticas, a merendar e tem um coche. Então, a figura correta é la merienda, a ser um ex, aí. Faz um xizinho. B. Oi, rugamos com los cromos. Então, tem dois ticos a rugar com cromos e dos motilas. Qual que vocês vão fazer o ex, o x? Muy bien, acá, tá? Nos meninos aqui, tá? C. El yo-yo es amarillo. El yo-yo es amarillo. Perfeito. E por final, a D. Nos gusta rugar a las canicas. Tenemos um pájaro e dos ticos a rugar las canicas. Vamos fazer um xizinho aqui. Tudo bem? Fizeram? Perfeito. Então, essa página já está feita. Na página 49, vocês vão colocar a feita também, por favor. O exercício 2 é só a leitura. Então, o maestro vai ler. Depois, vocês vão ler, tá? E para o padre, para a madre, para o irmão, para quem vocês quiserem. Tudo bem? Mira lo que tengo, gaturro, um yo-yo. E tu? Que tienes? Um tutu. Né? Na verdade, ele faz uma referência aqui com jojo, que significa eu, em espanhol. E tu, que significa você. Tudo bem? Ele faz essa relação. Mas, yo-yo, né? É um ruguete. Então, vocês vão ler aí com o padre de ustedes. Depois temos, vamos a cantar? La hora del recreo. Como vocês não têm o CDzinho, não tem problema. Quando a gente voltar, a gente canta todas essas músicas juntos. Tudo bem? Então, vamos lá para o que vocês vão fazer? Então, nós fizemos aí a 48 e a nuib. Vocês vão fazer essas duas páginas. Põe-la feita, por favor, tá? A página 50, 5, 0. É essa daqui, ó. Então, observe o que vocês vão fazer aí na página 50. Na página 50 é assim, ó. Pinta-las. Então, as bolinhas aí, segundo o código, para indicar os juegos que mais te gostam. Então, vocês vão pintar de verde, o que vocês gostam muito, tá? Mais ou menos de amarillo. E rojo, que vocês não gostam, aí, né? De vermelho, tá? Então, verde, que eu gosto muito. Amarillo, mais ou menos. E rojo, que eu não gosto. Por exemplo, la pelota. Ah, eu gosto muito. Então, você pinta de verde. No, yo no me gusta tanto. Amarillo. No me gusta. Rojo, tá? De vermelho. El tobogán. Mesma coisa. La tableta, o tablet. Las canicas. La rayuela. Que que é rayuela mesmo? Amarelinha, perfeito. E el yo-yo. Então, aí, vocês vão pintar bem bonito aí, tá bom? Então, de verde, que vocês gostam muito. Amarillo, que vocês gostam pouco. Louco, e aí, rojo, o que vocês não gostam. Tudo bem? Na página 51, no 51, vocês têm que fazer assim, ó. Busca las palabras en la sopa de letras. Então, o maestro primeiro vai falar essas palavrinhas que estão aqui em cima. Vocês vão repetir com o maestro e depois vão encontrar aqui. Encontrou? Pode pintar aí cada palavrinha de uma cor, que nem nós fazíamos na escola. Vocês lembram? Então, vamos repetir com o maestro? Amigos. Recreo. Alegria. Canicas. Pelota. Perfeito, muito bem. Aí, agora, vocês vão encontrar aqui essas cinco palavrinhas. Tudo bem? Depois que encontrou, pinta uma de cada cor. Certo, galerinha? Então, ó. A página 48 nós fizemos juntos. A página 49 é só leitura. Vocês vão fazer, então, a página 50, 50 e 51. No 5, 1. Tudo bem? Façam aí bem bonito. Não esqueçam de poner la fecha. O que é fecha mesmo? Muy bien, Lucas. Perfeito. Data. Façam aí bem bonito, então. Quem quiser, manda foto aí para o maestro. O maestro está com muita saudade. Se cuidem, tá? Obedeçam o padre, a madre, abuelo, abuela, né? Com quem vocês estão aí, tá bom? E é isso por hoje. Então, páginas 50 e 51, tá bom? Não esqueçam de acessar o site, tá? Aqui, ó. Que está aqui embaixo para a nossa aula complementar. Para vocês aprenderem um pouquinho mais. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tudo bem, galera? Adiós. Hasta la próxima.